Música Quando vi o capiroto bagunçando desde cedo todo chato e derrendo Logo pensei na professora, imagina que tortura, imagina que tormento Minha sala já tá cheia, imagina que tortura, mas o capiroto dentro Não, dois, três, cura a minha cabeça, não tá boa, nível que não tá batendo Lá vem a tira e na direção, tá me olhando o maior delção Vai deixar na minha mão, então começa uma oração Eu tô cheio de preocupação, mas o capiroto não aguento não Chegou na minha sala e chamou o cileto que eu já tava tendo Deixa eu ir lá pra estudar, nem perguntou se eu tava querendo A leque tá mando, a cabeça não tá boa, o ribotril não tá batendo Eu quero pagar, já fica de testar, uma doença Oh, sacanagem da direção, deixa ele na minha mão Meu coração não aguenta não Oh, só fica comigo malvadão Menino tem luz, mó cabeção, só me resta exoneração Oh, deixa ele ficar Vê se não esquenta Até os capirotos se orienta Sem preocupação Não vai dar encrenca Qualquer coisa o pai a gente tenta Com todo o respeito de a gente tentando, não quero mais o dentro Ele não para quieto, tá correndo, tá meio fedorento Não tô de frecura, ele é bagunceiro, o nariz tá escorrendo Cabeça tá coçando, além de ranhento, também é piorento Oh, vai deixar na minha mão, mó encrenca uma confusão Se chama mãe, não adianta não Oh, se chama o pai, não aparece não Se aparece, não resolve não Só me resta exoneração Oh, a dire vai deixar comigo, né? Nossa, sacanagem da dire, né? A gente disse que só precisou no time, né? Pagar o meu boleto ninguém quer Não aguenta tanta pressão Todo dia a preocupação Só me resta exoneração Oh, vovô exorciza Joga água benta Qualquer coisa o padre a gente tenta Jejum e oração Cortar a merenda No desespero tudo a gente tenta É isso, chamar-se a na área Chamar-se a na área É Agir e pede tudo de nós Às vezes nos sentimos muito sós Às vezes nos sentimos na solidão Às vezes achamos que não vamos dar conta, não Às vezes não podemos olhar pro lado Só conseguimos dar conta por causa que eu consigo nada Mas a professora dá conta A professora faz de tudo Ela ensina uma dancinha Ela prepara uma lembrancinha Ela tira dinheiro do próprio bolso Seja pra comprar um chocolate de barra chuvinha É, chamar-se a professora Sempre dá conta pro recado É nóis Eu passo esse recado pra quadrilha pedagógica Tamo junto Se viu a diretora sorrindo Ou a coordenadora rindo Corre que é uma cilada Pino É nóis Chamar-se Uhul Compartilha esse vídeo com a quadrilha pedagógica É o bonde do Celta Yeah